A CPT me informa, senhores passageiros, fiquem atentos aos seus pretentes, tome cuidado com seu celular e sua carteira. A porta fechou, o perigo passou, e o choque entrou em volta. Ô gente, olha que bacana, quem conhece sabe o que eu estou falando, que quando o iodo penetra na rua é difícil de sair. Ô gente, é um minutinho só da atenção de vocês aqui, pessoal. Nossa, eu fico pensando, como está na faculdade, está na escola, está no trabalho, está no curso, está naquele... Aí você tem um projeto, você quer mostrar aquele projeto na faculdade, na escola, e ninguém olha para você, meu Deus do céu, você se sente como? Maravilhoso. A CPT tem ele, ninguém informa. É? Eu não sei se sente como ninguém olha, maravilhoso. Um minutinho só, não vai afalar a vida de ninguém, não, você. WhatsApp, Facebook, não. Olha que bacana, porque quem conhece o iodo é difícil de sair da roupa, né? Vamos lá, vamos lá, porque eu estou falando demais aqui. Não sei não, não. Me para o rejunte. Pisco, vidros, bota de alumínio, me para a tênis. Olha que bacana. Ciculação, inchaço, dore nas pernas, dore nas costas. Cinco reais é a pomada. Pomada, massa, criadora. Deu cinco, deu um e dez. Se quiser me ter uma mancha na sua roupa, pode falar. Muito bom. Olha que bacana, dá uma classe. Esse trem que me estreia, né? Que era? Esse trem que me estreia é o que me estreia. Pessoal, cinco reais apenas é o exativo, tá? Ele é o pauzinho de que tem gel. Vai de ureire ou litro de água. Quem quiser só levantar a mão, frente a mão. Eu quero que vocês tenham que seguir lá para os confins do universo. Eu queria essa aventura lá. É? Queria conhecer um buraco de Butujuru. É? Queria conhecer... Queria ver o pátio vazio lá também. Olha que bacana. Queria... Vai lá para o Tietchan, eu não sei quem caiu, né? Mas aí, Tietchan, está o ídolo lá para a sua cena. Pessoal, muito obrigado a todos, tá? Aquele extração. Vila Clarice. Vila Clarice. Vila Clarice. Vila Clarice. Vila Clarice. Vila Clarice. Daí ele vai, é... Se enverta, ele chega. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a Plata Porta. Aqui não é bom pra gravar. Não é muito a vingança. Nada, vem aqui. Sábado. A noite não tem iluminação. 504. É. É, se fosse 620 com 504, isso é o encontro do primeiro para o último. Ia ser de um vegano. Pô, só o tomando aí, tio! Quem? Você é louco, velho! 25. Se for a isofone da Inova, carregando os bandidos da B10. Pegou o moleque lá, velho! Você é louco, mano! Vamos descer aí, mano! Pegou o moleque lá, olha lá! Só o tomando aí, tio! Cê é louco! Olha lá, olha lá! Aqui tem celular não, pessoal, pra filmar isso aqui, ó! Filma aí, ô! Filma aí, pô! Cê é louco, mano! Tá beleza, depois a gente toca ideia! Abaixa de lado e agora, pra quem mais? Carregador Smart Turbo é 10! Olha! Carregador é 10! Carregador é 10! Nossa Senhora! O fone tá inova! Ó, você não viu nada pra pegar o moleque lá? Ah, inventaram aqui, ó! Ó, inventaram aqui com o moleque aqui, ó! Aguas geladas, aguas de boca! Obrigado pela sua viagem, pessoal! Aguas geladas, tá aí, quem mais? É impedido o uso de aparelhos sonoros sem fone de ouvido! Floreia 154.1, o meu, as delas, né? Aguas geladas, aguas de boca! Floreia 152.1 e Alphibó! Minilas geladas, mas assim... Pessoal, gente! Pessoal! Ó, uma ótima! Uma... Uma ótima tarde, tá? Doce! Ó, uma ótima viagem! Desculpe com o moleque, tá, gente? Pessoal! O que eu trago aqui, ó! São as novas carteiras em couro sintético! Pessoal! Essa daqui, ó! Modelo novo, tá, gente? Ó! Ela vem tudo a fechar no zíper, tá? Agora tá trazendo mais... Segurança para os seus documentos! Pessoal, né? Pessoal, ó! Você vai encontrar compartimentos, ó! Para você organizar todos os seus documentos, tá? Aqui você vai colocar o seu RG, ó! Os documentos do carro, da moto, a habilitação, título, reserviço, CPF, ó! O seu dinheiro, tá, gente? E também os seus cartões! Pessoal, lá fora! Pessoal, comercializado no preço de 15 a 20! Pega por 5! Reais aqui na moção! 5 reais é a carteira! Eu tenho aqui, ó! Na cor preta! Vermelha! Vinho! Creme de rosa! Tá? Tem pra ele! E também tem pra ela também, tá? Tchau! Tchau!